Salve meu povo, tudo bem com vocês? Cigana Kélida em um vídeo de tarô muito especial aqui pra você porque hoje eu trago três revelações para a sua semana O que será que vai acontecer nessa semana que está começando? O que será que vai acontecer com você? Três revelações sobre a sua vida amorosa, financeira, sobre a sua vida pessoal Como será esses dias que vão começar agora, essa semana que está começando Então essa é a nossa orientação do dia de hoje Se você está com alguma dúvida na sua vida financeira, amorosa Um conselho geral, essa tiragem é pra você Três conselhos para a sua semana Eu fico muito feliz de ter você aqui comigo Muito obrigada pela sua audiência Muito obrigada pela sua participação E pra você participar é muito simples Basta você escolher a carta que você deseja Você deseja a tiragem de número 1, a tiragem de número 2 ou a tiragem de número 3 Qual tiragem você escolhe? Enquanto você vai pensando, enquanto você vai meditando Qual é a tiragem perfeita pra você? Eu quero te convidar pra se inscrever aqui no nosso canal Deixar o seu like, deixar aqui nos comentários Qual é a tiragem que você quer que eu faça? Qual tiragem você quer ver aqui no nosso canal? Então deixa aqui nos comentários pra mim Coloque aqui nos comentários qual foi a tiragem que você escolheu Até mesmo pras pessoas que vão assistindo o nosso vídeo Vão vendo qual a tiragem que tá sendo mais escolhida Então coloque aqui nos comentários pra mim Você escolheu a tiragem 1? Basta você colocar ali 1, 2 ou 3, né? E não esquecer de deixar seu like Porque quando você deixa o like Eu sei que você quer ver, né? Mais vídeos como esse Então se inscreva no nosso canal Deixe o seu like Deixe aqui nos comentários pra mim Qual foi o número que você escolheu E o que você achou da nossa tiragem Você quer uma consulta de tarô? Orientações espirituais? Fez por mim aqui na Casa Maria Madalena Os meus contatos estão aqui na tela Na descrição do vídeo Eu te atendo onde você estiver Se você tá no Brasil, fora do Brasil Não tem importância Eu atendo você em qualquer lugar É só você agendar o seu horário comigo Tá certo? E se você tem um assunto urgente pra resolver Se você está com seu coração agoniado Angustiado Eu quero te dizer que existem Os melhores tarólogos e espiritualistas No nosso tvtarô.com.br Eu selecionei pessoalmente Esses tarólogos, né? Os nossos orientadores e orientadoras espirituais Que são altamente capacitados E foram escolhidos para atender você Então se você precisa de uma orientação especial Se você quer uma consulta sigilosa É só você acessar agora o nosso site tvtarô.com.br Que você será atendido com muito carinho Com certeza E claro, terá uma resposta Uma orientação Conforme a espiritualidade deseja falar com você Então eu estou te esperando também Lá no nosso tvtarô.com.br Então você já escolheu a sua carta? Carta 1, carta 2 ou carta 3? Vamos aqui então agora para a nossa tiragem de número 1 E aproveitando a nossa tiragem de número 1 Eu vou pedindo a nossa amada Madalena Para que possa se fazer presente Para que eu possa nesse momento Levar a melhor orientação para você Que você possa escutar os melhores conselhos Que você possa escutar a melhor orientação Que nesse momento a nossa amada Madalena Possa resplandecer o seu brilho A sua grandiosidade sobre você E tudo aquilo que acontece na sua vida Vamos então vibrar com muito amor Com muita confiança Para a nossa amada Madalena E também Cigana Carmen Para trazer hoje Para cada um de vocês que nos acompanham O melhor aconselhamento Vamos lá então para a nossa tiragem de Número 1 Três conselhos para a sua semana Para você que escolheu a nossa tiragem de número 1 Tiragem de número 1 na mesa Tiragem de número 1 na mesa Olha, a nossa tiragem de número 1 Ela vem trazendo uma certa inquietação, né? Nos últimos dias você tem passado Por algumas inquietações E essas inquietações São inquietações mais mentais Mais comportamentais É como se fossem preocupações, né? Você está se preocupando Ou seja, você está antecipando problemas Que muitas vezes podem não acontecer Então você está colocando aqui O carro na frente dos bois É como se você estivesse antecipando uma dificuldade E isso está fazendo com que você se sinta Angustiado, angustiada Está fazendo com que você tenha pensamentos muito negativos E para essa semana O aconselhamento é Que você se desfaça desses pensamentos negativos Não se preocupe com aquilo que ainda não bateu A sua porta Não se preocupe com aquela dívida que ainda não chegou Com aquela cobrança que ainda não chegou Com aquela notícia negativa que ainda não chegou Até mesmo com aquela doença que ainda não chegou Que ainda não bateu na porta da sua casa A sua cabeça, essa semana Deve ser centrada e voltada para as resoluções e questões do dia a dia Durante essa semana Você pode receber alguma ligação Algum contato De alguém que está longe de você Querendo receber uma palavra amiga Alguém pode te contar um segredo essa semana Alguém pode procurar você para desabafar E esse desabafo deve ficar entre vocês Você não deve conversar ou falar sobre esse assunto Sobre esse desabafo com ninguém Então é um segredo É um assunto que você vai ouvir E esse assunto deve ficar com você Entre você e essa pessoa Na sua vida sentimental Essa semana pode ser uma semana Que demande muito tempo Muita conversa Muito acordo Muita paciência Porque aqui eu vejo vocês Até mesmo de uma certa forma Com dificuldades em se comunicar Com dificuldades na comunicação Até mesmo com dificuldades na interpretação Porque às vezes vocês podem até conversar Mas a mensagem pode não estar chegando De uma forma correta Pode não estar chegando De uma forma certa E isso pode deixar a relação Se você está se relacionando com alguém De uma certa forma truculenta Então começar a prestar atenção Em como que essa mensagem está chegando Como que está esse diálogo Porque muitas vezes as conversas Para quem escolheu a tiragem de número 1 Elas estão chegando de forma muito rápida E essas conversas Elas estão fazendo com que você tire decisões precipitadas Conclusões precipitadas E isso está deixando você muito inseguro Ou muito insegura nessa relação Durante essa semana Se você está se relacionando com alguém Algumas notícias distantes podem chegar para você Principalmente se você está se relacionando com alguém Que está distante de você A pessoa que também bloqueou você A pessoa que de repente te bloqueou nas redes sociais Essa pessoa está querendo um contato com você Está querendo falar com você Mas muitas vezes a timidez não está deixando Essa pessoa voltar a ter esse contato Então a timidez está impedindo essa pessoa Que quer falar com você de conversar Então essa pessoa essa semana Ela vai não ter esses desejos de falar e conversar com você Mas talvez por timidez Esse contato pode não ser então concretizado Então se você tem um relacionamento Tente colocar a conversa em dia E não tire decisões precipitadas Se você não tem um relacionamento Deseja realmente voltar a falar Se reconciliar com essa pessoa Saiba que essa pessoa deseja muito falar com você Mas essa pessoa está encontrando dificuldades Por causa da timidez Uma outra orientação É que a espiritualidade fala para você O seguinte Você já passou por muitas renúncias Você renuncia muito A tua vida Principalmente a sua vida financeira Você sempre deixa de fazer algo para você Para fazer para outras pessoas E essa semana A espiritualidade pede Para que você olhe um pouco mais para você Olhe um pouco mais para os seus desejos Para aquilo que você quer Para aquilo que você realmente quer para a sua vida E deixe os outros um pouquinho para lá As coisas não são fáceis para você A sua vida financeira vai ter aqui Um olho especial da espiritualidade Por mais que você esteja renunciando Por mais que você esteja cortando A maior parte das despesas que você tem A espiritualidade te diz que ela vai olhar por você Então você está recebendo A tiragem de número 1 A espiritualidade ela está sendo bem clara Você está recebendo aqui Um consolo e uma ajuda muito especial Da espiritualidade na sua parte financeira Tá certo? Então primeiro comemorar Porque eles vão ajudar você aí Na sua vida financeira Tá certo? Então quem escolheu a tiragem de número 1 Esses foram os conselhos para a sua semana Tá certo? Vamos aqui então para a tiragem de número 2 Sobre a vibração da nossa amada mestra Madalena Da nossa amada cigana Carmen Já vamos colocar então As nossas cartas na mesa Tiragem de número 2 Três acontecimentos Três revelações para você Essa semana Se vier mais revelações Olha Não tenha medo não A gente vai falar para você A gente vai orientar você Da melhor maneira possível Tá certo? Se você escolheu aqui a tiragem de número 2 Coloque aqui nos comentários O que você achou Da tiragem de número 2 Da orientação Dos conselhos Né? E também coloque Qual é a tiragem que você Quer ver aqui no nosso canal Terminando agora o nosso especial Benzimento Nós já voltamos com o nosso tarô diário Né? Tiragem de número 2 Olha Quem escolheu a tiragem de número 2 Você tem oportunidades Essa semana, né? Chegando na sua porta Chegando para você Chegando na sua casa Se você entregou um currículo Se você buscou um empréstimo Se você está esperando uma resposta Principalmente no que diz respeito A tua vida financeira Que vai te trazer um macalanto Que vai te trazer Realmente uma mensagem positiva No que diz respeito a dinheiro Essa semana Você vai receber uma notícia Que vai chegar para você Essa notícia está chegando Essa notícia está evoluindo E você não precisa se angustiar Porque a espiritualidade diz Que depois de um longo sofrimento Depois de uma longa espera Essa resposta chega para você Então você pode ficar tranquila No que diz respeito A tua vida financeira Indiferente do que seja A sua dificuldade financeira Porque às vezes pode ser um trabalho Pode ser um processo Pode ser um dinheiro Que você tem para receber Pode ser um auxílio Ajuda de alguém Né? Então a espiritualidade diz para você Que você vai receber Isso está no seu caminho Você não precisa se preocupar Porque às vezes você se angustia muito Na sua vida Você se angustia muito Nas suas noites Com insônia Com preocupação E a espiritualidade diz para você Olha Não precisa se preocupar Porque nós vamos ajudar você E essa resposta Que você tanto espera Ela já está chegando Então conforte seu coração Se conforte para que você Que você realmente possa Aguardar e chegar Essa mensagem Né? Olha Os teus caminhos Necessitam E precisam De um pouco mais De gratidão De um pouco mais De comemoração Sabe quando você fica Esperando Algo grandioso Acontecer na sua vida E aí talvez Até mesmo Por causa De uma De uma certa Até porque você já sofreu muito Já passou por muitas questões Que se deixaram para baixo Né? Cabisbaixa Essas coisas Às vezes acontece ali Uma graça pequena Às vezes você consegue Uma vitória pequena Né? E você está esquecendo De comemorar Você está esquecendo De agradecer E a espiritualidade Diz para você Olha Comemore As pequenas situações Os pequenos ganhos Que você está tendo Na sua vida Porque é através Desses pequenos Você praticando Essa gratidão Você consegue Alcançar Outras graças Na sua vida Você está muito Acostumado E está muito Acostumada Com o sofrimento Você está muito Acostumado Está muito Acostumada Com as dificuldades Mas é que a espiritualidade Está dizendo para você O seguinte Já é de sua sabedoria Que você É precisa Acreditar Na sua força Acreditar Na sua grandiosidade Para que de repente Essa conquista Pequena Que você está tendo Se transforme Em algo maior Né? Então durante Essa semana O segundo conselho Para você É Seja grato Pelas pequenas coisas Que acontecem Na sua vida Né? Seja grato Pelas coisas Que começam A caminhar Que começa A acontecer Né? Sabe quando Por exemplo Vou dar um exemplo Né? Quando você Envia um currículo Né? Muitas vezes Você pode falar assim Ah, vamos ver No que vai dar Né? Não fale isso Já agradeça Até pela oportunidade De enviar Esse currículo Que você está tendo Então já agradeça Essa oportunidade Né? Agradeça pela internet Agradeça por você Estar acordado Naquele momento Para encaminhar Esse currículo Então já comece A praticar Essa gratidão Tá? Que é muito importante Para a sua semana E faz parte De um dos seus Três conselhos Olha, na sua vida Sentimental Na sua vida amorosa Eu percebo você Passando por muitos Reinícios Por muitos Recomeços E a sua vida Sentimental Tem de tudo Para essa semana Ter um caminho De renovação Por mais que você Olha, tá cansado Né? Tá cansada Às vezes Não tá saindo Nada como você quer E você pode Até desanimar Né? Pode ficar Cabisbaixo Pode estar com aquela Preguiça Aquela falta de disposição De tentar de novo De correr atrás Né? Então a espiritualidade Diz o seguinte Para você Olha Recomece Refaça Os seus planos Se for preciso Uma conversa Converse Mas converse Com calma Não deixe A sua insegurança Na sua vida sentimental Atrapalhar Os seus caminhos Né? Aqui tá dizendo o seguinte Olha Tanto você Se você tem Um relacionamento Ou se você quer Uma reconciliação Tanto você Quanto a pessoa Que você deseja Essa reconciliação E esse relacionamento Vocês estão Muito inseguros E é muito interessante Porque aqui eu vejo É uma certa Solidão Então você tá Com esse aspecto De solidão E essa solidão Ela não tá Te fazendo bem Ela tá deixando O seu coração Muito doído Né? Muito dolorido E isso acaba Prejudicando você Né? Isso acaba Prejudicando O andar Do seu relacionamento Se você está Solteiro Ou se você Está solteiro E escolheu A tiragem De número 2 A espiritualidade Para você É o seguinte Olha Caminha um pouco Mais Tente um pouco Mais Muitas vezes Você já tá Cansado Já tá cansada De tentar Né? Que um relacionamento Dê certo Alguma coisa Dê certa Na sua vida Mas não desista Continue tentando Porque você Vai conseguir A felicidade Que você Tanto deseja E essa semana É uma semana Pra você Se comunicar Um pouco Mais Né? Então De repente Se você Tá em algum Aplicativo De relacionamento Você encaminhar Mais mensagens Né? Procurar pessoas Um pouquinho Fora do padrão Das pessoas Que você Tá acostumado Ou acostumado A abordar Porque muitas Vezes É nesse Desvio Aí de padrão Que você Vai conseguir Encontrar Uma pessoa Que vai Te fazer Feliz Tá certo? Então Esses foram Os conselhos Para os meus Amigos E amigas Que escolheram A tiragem De número 2 Vamos lá Então agora Para a nossa Tiragem De número 3 E pensamentos Positivos Né? Na nossa Tiragem De número 3 Se você Esperou Até agora Já deixe Nos comentários Que a sua Tiragem É a 3 Já deixe Seu like Né? Já deixe Nos comentários Também Quais são Os próximos Assuntos Que você Quer ver Aqui No nosso Canal Trago Com muito Carinho Para você Se você Quer uma Consulta Sigilosa Uma orientação Rápida A qualquer Momento Do dia Ou da noite É só Você acessar O nosso Site www.tvtarot.com.br Lá tem Os melhores Tarólogos E espiritualistas Para atender Você Tá? Eu selecionei Pessoalmente E tenho certeza Que eles Podem te ajudar Vamos lá Então Para a tiragem De número 3 Vamos lá Tiragem De número 3 3 Conselhos Para a sua Semana Tiragem De número 3 Olha Essa tiragem De número 3 Vem revelando Muitas coisas Para você Principalmente Dizendo Que As situações Que Estavam Estagnadas Na sua Vida As situações Que estavam Paralisadas Que você Já não Via mais Resolução Essa semana Você Começa A perceber Que Começa A desenrolar Né? Durante Essa semana Você pode Sentir Que Algumas Coisas Vão Começar A andar E Essas Coisas Que Começam A andar Para você Elas Estão Muito Ligadas Com A harmonia Na sua Casa Às vezes A sua Casa Está passando Por um Desacordo Por uma Desarmonia Por uma Energia Negativa Né? Então Aqui está Dizendo Que Durante Essa Semana Você Terá Essas Questões Resolvidas Ou Caminhando Para ser Resolvidas Né? Então Aquela Desarmonia Vai 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 se Transformar Em Uma Harmonia Né? Que Aquelas Discussões Vão Parar De Existir Que De Repente Aquela Falta De Segurança Na Sua Vida Familiar Na Sua Vida Conjugal Também Ela Vai Começar A De Existir Então Aqui Está Dizendo Para Você O Seguinte Olha Dentro Da Sua Casa Você Vai Receber E Encontrar A Segurança Que Você Deseja Existe Aqui Na Sua Casa Uma Energia Muito Estagnada Que Está Bloqueando A Fartura Está Bloqueando A Prosperidade E Essa Energia Também Ela Não Está Somente Na Sua Casa Ela Está No Seu Ambiente De Trabalho Ela Está Nos Lugares Que Você É Mais Ligada É Mais Ligada E Quais São Esses Lugares De Repente Na Tua Casa No Teu Trabalho Em Exemplo Pode Ser Uma Casa Enfim Você Está Absorvendo A Energia Desse Lugar Então É Como Se Você Fosse Uma Pessoa Empata Então O que Que Acontece Com Os Empatas Eles Sugam Muito As Energias Dos Lugares Que Eles Vão E Você Uma Dessas Pessoas Primeira Coisa Que Você Faz Olha Pelo Menos Uma Vez Por Semana Tome Um Banho De Espada De São Jorge Pelo Menos A Cada Quinze Dias É Muito Importante Você Fazer Isso Né Porque Aqui Vem De Uma Energia Muito Estagnada Porém Sendo Resolvida Né E Principalmente Nesses Lugares Que Te Trazem Segurança Você Pode Ter Muitas Questões Essa Semana Para Resolver E Você Vai Conseguir Resolvendo Mas A Sua Energia Vai Ser Sugada Tá Então Você Precisa Se Cuidar Um Banho De Espada De São Jorge Vai Te Ajudar Essa Semana A Ter Aqui Um Digamos Assim Um Desfecho Melhor Dessa Situação Tá Bom Então Olha Você Vai Ter Muitas Coisas Para Resolver Na Sua Casa No Seu Trabalho No Seu Negócio E Para Não Deixar Essa Energia Cair Banho Espada De São Jorge Tá Certo Olha É Eu Vejo Muitos Relacionamentos Aqui Vindo Para Um Lado Muito Primário Né O Que São Relacionamentos Primários São Atitudes Um Pouco Mais Egoístas Então Para Quem Escolheu Essa Tiragem De Número 3 Os Seus Relacionamentos E Eu Estou Falando De Relacionamento No Geral Tá Relacionamento Amoroso Familiar De Amigos Você Pode Sentir Que Esses Relacionamentos Eles Estão De Uma Certa Forma É Muito Muito Sem Base Imagina A casa Sem Alicerce Né Você Pode Sentir Falta Daquela Estrutura Daquela Segurança Nos Seus Relacionamentos Tanto Nas Amizades Quanto Também Nos Relacionamentos Amorosos Conjugais E Até Mesmo Naquela Paquera Né Que Você Tá Começando Ou Em Alguém Que Você Tá Conhecendo Ou Até Mesmo É Em Um Sentimento Que Você Tá Começando A Ter Sabe Quando Você Começa Um Relacionamento Com Alguém E Aí Você Fala Mas Será Que Compensa Né É Realmente Eu Investi Tanto Nessa Pessoa Parece Que Essa Pessoa É Insegura É Imatura Então Você Essa Semana Você Vai Perceber Muito Isso Quando As Pessoas Elas São Inseguras Quando Elas São Imaturas Né E Aí Você Vai Querer Se Afastar Um Pouco E Isso Pode Acontecer Inclusive No Seu Relacionamento Se Você Já Tem Um Relacionamento Você Vai Querer Se Afastar Um Pouco Dessa Pessoa Que Você Vai Falar Nossa Mas Meu Marido Tá Com Principalmente Dos Seus Amigos Né Você Fala Ai Gente Eu Já Aviso Tanto Para Essa Pessoa Que Essa Coisa Não Vai Dar Certo Mas Essa Pessoa Cisma Em Agir Desse Jeito Né Então Você Pode Querer Se Afastar Dos Seus Relacionamentos Essa Semana Principalmente Por Falta De Maturidade Tá Entretanto Aquilo Que Você Estava Dando Comparado Na Sua Vida Vai Começar A Se Movimentar Tá Você Pode Ter Alguns Pensamentos De Desistência De Relacionamentos Você Pode Ter Aqui Algum Pensamento De Querer Pedir Demissão De Não Querer Mais Trabalhar De Não Querer Mais Aquele Trabalho Ou Às Vezes Você Tá Num Namoro Você Pode Falar Nossa Esse Namoro Não Tá Me Acrescentando Mais Nada Na Minha Vida Então Estou Querendo Terminar Esse Sentimento De Término Essa Semana Ele Estará Muito Presente Na Sua Vida Mas Olha Calma Fique Calma Fique Calmo Não Tome Atitude Precipitada Que De repente Vai Te Prejudicar No Futuro Então Deixe Essa Vibração Dessa Semana Passar E Não Tome Atitudes Precipitadas Aqui Tá Quando Você Ter Essa Vontade De Ter Essa Atitude Precipitada Você Fala Não Essa Semana Tô Sabendo Que Eu Tô Cansada Que Eu Tô Cansado Que Eu Tô Absorvendo Energias Que Não São Minhas Que Eu Sou Uma Pessoa Empata E Eu Tô Sugando Essa Energia Então É Por Isso Que Eu Tô Cansada Que Eu Tô Cansado Então Eu Vou Esperar Um Pouquinho Então Você Vai Sentir Essa Semana Que Você Estará Um Pouquinho Irritado Um Pouquinho Irritada E Aí Você Pode Realmente Querer Digamos Assim Colocar Um Ponto Final Em Algumas Coisas Mas Deixa Passar Não Fique Tão Como Que Eu Vou Te Dizer Não Fique Tão Pensativo Dessa Forma Que Possa De Repente Ai Quer Saber Não Quero Mais Tentar E Você Vai Lá E Rompe Depois Você Vai Se Arrepender Então Deu Essa Vontade De Botar Um Ponto Final No Relacionamento De Botar Um Ponto Final Em Uma Conversa Em Uma Amizade Ou Eu Estou Esperando Então Palavra De Ordem Da Tiragem De Número 3 É Ter Calma Paciência Porque Se as Coisas Não Saem Do Jeito Que Você Quer É Só Você Esperar Que Vão Se Encaixar As Peças Ali Que Precisam Serem Encaixadas Tá Certo Então Essa Foi A Tiragem De Número 3 Eu Espero Que Você Tenha Gostado Da Nossa Orientação Para Sua Semana Três Acontecimentos Três Revelações Para Sua Semana Olha Que Deus Te Abençoe Muito Que A Espiritualidade De Luz Recaia Sobre Você Recaia Sobre Sua Família Sobre A Sua Casa E Que Grandes Conquistas Cheguem Até Você Gratidão Mais Uma Vez Meu Nome É Cigana Kélida E Até O Nosso Próximo Vídeo Tchau Tchau Fica Com Deus